também nas redes sociais, eu não sei se você acompanhou, que foi um desabafo e ao mesmo tempo uma comemoração do Marcos Mion. O que acontece? O Marcos Mion passou 11 anos na Record TV e aí, no último fim de semana, ele apareceu de camiseta e camiseta era algo não muito comum nos looks que o Marcos Mion usava na Record e o fato chamou a atenção porque ele se disse emocionado de se ver ali de camiseta por um detalhe especial ele estava com os braços à mostra e automaticamente as suas tatuagens ele tem um braço fechado já há um tempo e a tatuagem que ele tem que proibiria, que seria o motivo da proibição dele não aparecer de camiseta na Record é justamente a imagem de Nossa Senhora que está tatuada no braço dele ele, como bom devoto, devoto de Nossa Senhora, aproveitou então para fazer um leve desabafo e explicar que não era uma crítica à Record TV, mas sim uma comemoração pelo fato dele poder agora sim mostrar a Nossa Senhora que ele tem tatuada no braço, só que a galera da internet já sabe como é que é, né? A pessoa começou a levantar hipótese, seria ali uma cutucada na Record e ele quis deixar bem claro que não que na verdade ele é muito grato, que ele considera que o final, que essa separação que eles tiveram teve até um final feliz e eu acho, avaliando, realmente parece que foi porque ele saiu da Record fechou com a Netflix primeiro e depois fechou com a Globo e assumiu o Caldeirão que ele disse que sempre foi um sonho trabalhar na Plim Plim então assim, ele deixou bem claro que já tentaram botar ele em situações para ele criticar a Record ou pegar falas dentro de contextos que não era o que ele queria dizer para parecer que ele não saiu bem, mas que não, a relação dele com a emissora está encerrada que essa história não é para render mais e que ele realmente seguiu a vida dele ele só estava comemorando a tatuagem, entendeu? Agora teve um detalhe que chamou a atenção, Ju, sabe qual foi? Qual? O Marcos Mion revelou que ele, à noite, quando chegava em casa, todo dia ele pedia perdão para Nossa Senhora, porque não podia mostrar ela na TV, ele tinha que cobrir e aí ele falou que por esse motivo ele pedia perdão ele realmente ficava triste ali de não poder mostrar a devoção dele e que em algumas situações ele até citava a Nossa Senhora, quem ele é devoto nos programas mas que eles acabavam editando, cortando isso então assim, ficou bem claro que era um desejo ele se realizou ao poder mostrar a fé que ele tem por ela mas ao mesmo tempo não adianta botar lenha na fogueira porque para ele está tudo muito bem resolvido, faz parte É, não, e eu acho que os stories, os stories não, os tweets do Marcos Mion a forma como ele se posicionou deixou tudo muito claro, muito esclarecido que ele estava seguindo as regras da empresa que ele trabalhava ele estava seguindo, ele não gostava mas ele como funcionário tinha que seguir, respeitava e estava tudo bem só que agora em um outro momento onde ele pode mostrar essa questão dele, toda essa religiosidade também é importante ele também estar feliz então eu acho que foi super bacana o posicionamento dele super claro, sem margem para especulações como ele disse, sem margem para as faíscas do Twitter que era isso que o pessoal estava fazendo faíscas de uma treta que não existe, que não existiu está tudo certo, está tudo bem, estava feliz antes e está feliz agora É, exatamente, é exatamente isso Como toda empresa tem regras e aí ele aceitou durante um tempo, durante 11 anos que ele ficou na Record TV fez uma transição para a Globo agora realizando um grande sonho e dentro desse grande sonho que ele está realizando ele está podendo falar sobre fé que também é uma mensagem muito legal que ele sempre fala muito sobre o autismo por conta do meu, ele está levando uma outra mensagem que é, sou devoto, gosto de demonstrar a minha fé fiz a minha homenagem e é isso, está tudo lindo, está tudo certo e cada vez mais rico o Marcos Bion Exatamente, Marcos Bion que é o que? Referência em ser como sou nas redes sociais que ele é do jeito que ele é ficou feliz, ficou demonstra todos os seus sentimentos de uma forma super transparente e nítida o que é muito legal Matheus, muito obrigada